Aquele jeito que tu fez, vou admitir Eu gamei, eu gamei Vou admitir, eu não consigo esquecer daquele dia Tô, tô apaixonado Você gama, se apaixona e fica correndo atrás Eu te amo, eu te amo, eu te amo Filha, filha da puta, eu te amo Larga, larga sua mulher, larga sua família Vem pra minha casa, na travessa da alegria Mulher não esplana pra ninguém, tu sabe que eu sou casal Eu te amo, eu te amo Tu sabe que eu sou casal Sempre, sempre que te vejo, eu lembro a piracanã, canta, 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 canta Eu te amo, eu te amo, vou agora admitir Eu sou cara ou pedida, não consigo esquecer daquele dia Tô, tô apaixonada, tô, 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 te amo E sempre que te vejo, eu lembro a piracanã, canta, 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 Aquele jeito que tu fez Boa, boa, admitir Eu gamei Boa, boa, admitir Mas não consigo esquecer daquele dia Tô, tô apaixonado Você gama, se apaixona e fica correndo atrás Eu te amo, eu te amo, eu te amo Filha, filha da puta, eu te amo Larga, larga sua mulher Larga sua família Vem pra minha casa na travessa da alegria Mulher não explana pra ninguém Tu sabe que eu sou casal Eu te amo, eu te amo Tu sabe que eu sou casal Sempre, sempre que te vejo Olhando pra piracanã, canta, 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 canta Pra cantar, pra cantar, pra cantar, pra cantar Sempre, sempre que te vejo Olhando pra piracanã, eu te, vou te deixar Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Tô, 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 Obrigado.